E eu li também que o senhor é a favor de levar para a academia os escritores jovens também, né? Eu acho. O senhor falou do Elton Rivas aqui. Exatamente. Então, porque sabe que academia, que negócio, né? Daqui a pouco eu vou ir em conta de velhinho. Todo mundo imagina que a academia é isso. Não, tem gente nova lá, mais nova que eu, que eu trouxe 63. Mas qual o futuro da academia? Os jovens. O Elton, o Guilherme Endicelli, esses meninos vão ter com o tempo, vão assumir os lugares que são hoje os mais idosos. O acadêmico morre, né? Diz que é imortal, mas morre. Alguém tem que ir para o lugar dele, né? Não sei quanto tempo cada um vai durar, se eu entrar, não sei quanto tempo vai ser imortal, né? Pode ser período curto, mas eu acho que a academia indo para a rua vai trazer novos leitores. Tem esse concurso da academia, estão aqui, tem alguns livros deles, né? Pô, tem tantos bons autores aqui e às vezes está faltando uma chance. É uma menina que todo ano ela participa, eu nunca conversei com ela, mas você pode procurar. Ela é Natália Capa, eu acho que é o nome dela. Escreve muito isso para o bem. Está faltando o quê? Um alavancão, empurrão nela. Pode, daqui a três, quatro anos, sei lá, eu, ela lancha um livro dela e faça parte. Eu não tenho livro, talvez faça parte. Quer dizer, eu acho que indo para a rua, indo nas escolas, incentivando os concursos, eu acho que vai surgir de novo, que serão os futuros acadêmicos. Se não, daqui a pouco, vai ser o clube de violência. Tem muita gente nova com talento escondido, né? Que precisa florescer. Todo lado tem. Toda pessoa reprimida é um talento, porque ela tem história para contar. É. Você pegar uma pessoa, aquela pessoa, tadinha com a menina, só, aquele rapaz lá, levou um pé no traseiro em torno de namorada, é uma história para você escrever, com certeza. Todas situações boas e ruins da vida, dão história. Uma piada, às vezes, tem um concurso, isso aqui, que está de Batuba, que fica em segundo lugar. Um fato, a sua piadinha, Maria Tereza Valério, minha amiga, ela contou no Facebook, postou, escreveu, achei legal, dá uma história. Falei, posso escrever história? Ela, claro, lógico, eu floreei, acrescentei coisas, porque só a piada, o assunto real aconteceu com ela. Mas você poder chegar naquele ponto, tem que ter uma história em volta. Então ela falou assim, nossa, como você se enfeitou, mas se eu nem feito, não dá história. É a vida, a vida em si já é uma crônica pré-escrita, né? A vida está aí para a gente escrever, né? Como aquele livro, que começa a vida privada. A nossa vida é uma comédia, é um drama. Nós vivemos dos dois lados o tempo todo, não tem como fugir disso. E para quem quer, por exemplo, se tiver um adolescente assistindo a essa entrevista, que tem esse dom, mas fica às vezes tímido em expor para alguém, que conselho o senhor dá para ele praticar melhor? Que conselho você pode dar para um adolescente que está começando agora a escrever, a ler os livros? Olha, a melhor coisa do mundo chama-se Tio Google, né? Porque o Tio Google tem cena tudo. Ele pesquisa lá, textos premiados em concursos, textos selecionados em concursos. Vai aparecer uma infinidade de textos. Pode ver lá, de um, deve ter até coisa minha lá, talvez tenha, né? Mas ele vai ver nos vários lugares. Eu tenho vários livros de concursos, o que é que eu faço? Às vezes os concursos não vem premiados, mas eu peço livro, eu compro livro. Eu tenho uma infinidade de livros de concursos, qual o estilo que o pessoal escreve. Então eu conheço também os outros. Gente, escrever uma história de uma página, de duas, de três ou de dez, é questão de... Eu não sei fazer texto curto, por exemplo. Mas vem de três páginas a cinco, a minha média, né? Eu tenho dificuldade de fazer um texto curto. Mas qualquer pessoa que precisou do Google... Ah, cara, como é que eu faço aí no concurso e tal? Procura lá, concurso literário aberto. Vai aparecer uns blogs já, já indica qual que está em vigor ainda, qual que tem prazo. Eu comecei assim. O senhor já publicou um livro só seu com textos reunidos ou pretende publicar um dia um livro? Eu estou prometendo faz três anos, né? O senhor tem 44 prêmios, como alguns. Ele deve ter uns 35 textos, 35 textos já premiados. Mas selecionar, fazer, tem um custo também, né? E quando chega no curso, não é pra um texto, não é pra vender. Queria fazer pra dar pros amigos, sei lá. Eu falei, é uma edição limitada, mas ainda assim tem um preço. Então, talvez um dia... Talvez se eu não fizer, minha filha um dia lança pós-morte, né? Mesmo porque eu sempre brinco assim, não tem nenhuma obra-prima minha. Se for prima, é de terceiro grau, talvez. Não vai pensar que... Tem texto até, esse texto é muito bom. Alguns falam, você fala, você é a meia boca. É a critéria de cada um, né? Mas eu acho que dá pra fazer um livro. Mas você selecionar, você... Relógio não cabe em todos. Você tirar um filho e escolher outro, a escolha de Sofia, famoso filme, né? Que a Beryl Streep, toca ou coloca? Relógio, aqueles que tem mais impacto. Mas esses são os mais políticos, que todo mundo entende. Aqueles que são muito meus, muito íntimos, são meus, da minha família. Talvez pro Rodrigo não tenha graça. Então, como é que eu seleciono fazer um livro? Eu não aprendi isso ainda, né? Mas o senhor, um dia, vai publicar. Eu quero fazer. Faz três anos, prometo. Esse ano sai. Começo o ano, prometi lá. Vou lançar meu livro. São as promessas de ano novo. Eu furo todo ano, que eu não saio. Já está pronto. Eu separei 15 textos uma vez. Mas aí ganhei. Apareceu mais dois prêmios. Puxa, um aqui é legal. A janela do tempo. Adoro esse texto. Foi muito meio. Mas será que vai ser engraçado contar? Então, tem fácil assim, Valerio. Gravado lá, histórias. Eu falei, puxa, até para colocar no livro, pode ser que ela não tenha graça. Para mim foi importante. Até ganhei um prêmio com isso. Mas será que dez que vão ler? Vamos dizer, putz, isso aqui cansou. E quando você pega um livro de vários textos, você tem que selecionar para fazer uma linha parecida. Tem um padrão, né? E alguns tem altos e baixos. Eu sei que tem. Tem outros. Você seleciona alguns. Esses são bons. Até o livro que eu deixei para você tem um texto que eu acho muito bom. Mas o leitor, você nunca sabe. Eu prefiro, ok, nas escolas incentivar. Quero fazer isso. Incentivar os alunos. Falar com eles como eu comecei. Como eles podem fazer. Todo ano tem o concurso Jacarezinho, Jacarei. As escolas, poucas participam. São inúmeras escolas. Não tem muita divulgação. Não tem, porque tem que partir da diretora. Da professora. Onde eu falo que a minha geração, se fosse antigamente, todos participariam. Hoje, participar o quê? Meia dúzia? Sete? Diversos de quantas? Que depende muito de quem ensina. Agora, quem ensina? Está ensinando direito? Quer ensinar direito? Como é que você explica isso? E mudando agora totalmente de assunto, o senhor, junto com outras pessoas, criou um projeto muito bom para a cidade, que é o Vô na Vó. Exato. Fala um pouquinho sobre o que é esse projeto, como é que surgiu essa ideia de vocês fazerem isso. Rodrigo, eu sou de uma geração, quer dizer, o meu grupo, várias pessoas muito conhecidas fazem parte, são praticamente todos aposentados. E com uma vantagem. Nós temos família, temos casa, temos nosso carro, podemos circular na cidade o dia inteiro, temos nossa vida social. E a gente sabe que temos amigos nossos, a nossa geração, e estão jogados, alguns jogados, vamos dizer, mas muito bem colocados os asilos, são muito bem tratados lá. E um dia fiz uma matéria no jornal regional falando sobre o grupo de Pinda, uma fundação que cuida desse pessoal em asilo. Assim, quem quer visitar a praia, tem até um cartaz para esses velhinhos, eu quero ir para a praia, eu quero uma blusa, né? E as pessoas viram aquela matéria e começaram a atender o desejo dos idosos. Eu compartilhei aquilo, falei, que troço maravilhoso. É o Major Ismael Xavier, né? Falei assim, vamos fazer um trabalho igual ao Jacarei? O Ismael é o Major, quando ele fala, ele manda, né? Dá a fugir dele, né? Falei, vamos. Umas pessoas, em seguida, eu queria ajudar. Na verdade, aquelas pessoas todas, ninguém ajudou. Mas chamamos outros amigos nossos e assumiram isso. Qual o trabalho principal nosso? É semanalmente uma reunião nossa, do grupo, e uma visita em um dos três asilos. A gente senta lá, conversa, ouve histórias. A gente ouve muita história. A gente não conta a nossa, a gente vai para ouvir a história deles. Alguns contam, o que você fez? Você nasceu aonde? Como você veio para cá? Vem para o Jacarei como? Tem um senhor que adoro, Arte Zacar, seu Paco, vem da Espanha, de La Corunha, né? Muito, muito lúcido, muito culto até. Então, como eu falei sobre a culinária, sobre o time de futebol, o tempo do Bebeto jogando na La Corunha. A gente puxa assuntos, ele só tem a nós para conversar. A família não visita. Então, a gente quando senta, olha no olho deles, faz um carinho, geralmente eles abraçam, eles beijam. Nós também, não é para parecer, abraça e beijo, porque já se tornou, a gente sabe o nome deles. Que é o que mais falta nas vidas, é o carinho. Que, como diz o Ismael, fala, né? A criança, todo mundo, dá coitado daquela criança. Ela tem muita gente para olhar para ela. O velho não tem. O velho tem muito pouca gente para olhar e ele vai morrer logo, logo. Quer dizer, se o que resta de vida para ele, tiver alguém que olhe no olho dele, olhe com carinho, o respeito como ser humano, ouça aquelas histórias, dê um abraço, dance com ele, pegue um livro, leia um livro, pode ler uma poesia para você aqui. Vida que se borda, tá? E leia a poesia para ele. Traz lembranças, se você não acredita. Eles choram, eles se emocionam, sabe? É muito legal. Não é para causar emoção, não. É para que eles sintam que tem alguém que ama eles. Essa é a meta nossa. Então, estamos conseguindo levar esse projeto e, se a gente tiver mais adesão, gente, eu só posso ser uma vez por mês. É o site vonavó.com.br, né? Exato. Eu só posso ser um posto de semana. Também vai uma vez com a gente lá. Tem vezes que eu não posso também. Os Maior não pode, a Sônia Ferraz não pode, a Annalina não pode, o Baço. Nosso grupo é um grupo de pessoas mais idosas. O mais novo é meu neto, né? Tem 12 anos e vai em todas, né? E está marcando o quê? Existe história, está voltando para escrever um livro um dia, você vê. Não é porque eu estou forçando, não, naturalmente, ele apaixonou pelas histórias deles. Está marcando os pontos que ele falou, vou, quero descrever essas histórias. Porque daqui, quando ele foi adulto, eles estavam todos falecidos, já com certeza, né? É. Ficou que a história deles é registrada em algum lugar. Eu acho bacana isso. E sobre isso ainda, como é que o senhor encarar a velhice, a passagem do tempo? Como é que o senhor vê isso na sua vida? Ó, meu Deus, eu, graças a Deus, fiz a passagem do tempo numa boa. Mas, geralmente, a pessoa dos 60 anos entra em parafuso. Saber que você tem mais tempo passado do que futuro é um ponto que desequilibra. Meu filho brincava assim, pô, você está velho. Eu ia dizer assim, estou velho, mas cheguei aqui. Quero ver você chegar, né? E chegar com saúde. Chegar lúcido, né? Mas a gente vê que é triste, assim. Porque eu vejo pessoas, pô, andando na rua, aquele casal que ele na mão pega, um lado do outro, muda. As pessoas enviúvam, a vida parece que acaba para eles. Porque tem pouca caminho. Não é igual na Europa, você vê que o velho tem vida útil por muito tempo. Temos trabalhos maravilhosos, antes de Casa da Vida, agora esquece o nome que se usa lá, que a Bênia está cuidando. É ótimo, as pessoas passam o dia inteiro. Mas, gente, atende pessoas, nos bairros não tem, tem aqui. Se tivesse mais regionalmente, é difícil manter, entendo, mas o idoso hoje, ele espera mais a hora de morrer. E essa é a realidade. Agora, uma coisa que preocupa, já falei aquela vez para você. O jovem de hoje, Rodrigo, está com 20, 30 anos, 35, com essa mudança da lei, vai aposentar quando? Quer dizer, se hoje faltam vagas em asilo, a geração de vocês vai faltar muito mais. Mas nós hoje podemos ajudar. Será que vocês vão poder? Eles vão ter renda igual a mim, igual a dos maiores, porque não pode ser muita, mas ainda é uma renda alta. A alta, sim, dentro do padrão. Agora, a maioria de vocês, 90%, está fazendo salário mínimo. Vai ajudar como? Não vai ter renda para vocês. Então, quando eu falo para o jovem de hoje, aprenda a valorizar a cidade de idoso, conheça a realidade dos asilos, a realidade das ruas. Um dia ele vai ser para o idoso do mesmo jeito, né? Vai. Hoje ainda tem quem olhe para os idosos. Será que vai ter na sua época? Não é que você vai para o Brasil, né? Mas daqui a uns anos, será que vai ter quem olhe para os asilos? Se temos três jacarei e não sei quanta gente precisando de vaga, daqui vai ter dez, não vai dar conta daqui a 20 anos. Essa é a realidade. E como é que o senhor encara, o senhor falou de morte aí, como é que o senhor encara a morte? O senhor pensa nisso? O senhor tem medo de morrer? Como é que o senhor encara isso? Não tem. Olha, eu sigo a ideologia kardecista, né? O que eu lamento é que a maioria católica não está preparada para a morte. O católico em si, a morte para ele é um desespero. Para as outras religiões, não é. É triste. Eu sei que vão morrer, todos nós vamos, tá? Mas eu me preparo para isso. Agora, para mim, não vai acabar, a minha família quando eu morrer vai saber, não acabou o mundo para eles, porque todos são preparados, sabendo que existe uma vida pós-morte. Para quem não acredita nisso, é realmente difícil, acabou de vez. Mas não, meus pais estão lá, eu vou reencontrar com eles um dia, se eles não voltaram já antes de mim, não sei, né? Pelo tempo do falecimento, pode até ter reencarnado, né? Mas, gente, vou estar com parentes, amigos, vou reencontrar quando eu for embora daqui. Mas tem que ter uma crença nisso. Eu não sou assim, praticante toda semana, não, mas eu sigo, sim, acredito piamente, né? Eu quero é sismo. Eu acho que todo mundo tem que ter uma religião, né? Quem não tem, aí... Se quem tem, às vezes, para dar é, mas quem não tem, então, esse realmente... Tem meio perdido, né? Aí, culpa Deus, culpa todo mundo, aí ele culpa Deus, aí ele reconhece que Deus existe, né? Que Deus tirou a vida do meu familiar, do meu amigo. Então, acho que a pessoa tem que ter essa... Até nos textos, há por isso que é essa religiosa. Eu faço crítica, não, porque eu acho que é importante para o homem ele ter a sua religião. Tá certo, senhor Valdir Capuzzi. Muito obrigado pela sua entrevista, obrigado por ter vindo aqui na Câmara e parabéns pelo seu trabalho. Rodrigo, eu agradeço que é a primeira vez que eu falo como literatura minha em Jacarei. Já que eu tenho nascido aqui, está aqui há 63 anos, peguei 44 prêmios na minha carreira, nunca, ninguém falou sobre o seu ministro em Jacarei. Agora tá aí, todo mundo sabe agora. Vai saber para receber a Câmara, tá bom? Obrigado, então, um abraço. Obrigado, obrigado. Tá.